Opa Caimão, opa Caimão, opa Caimão, opa do céu e da terra Opa Caimão, opa as mãos de Nossa Senhora Opa Caimão, opa Caimão, opa no terceiro estréito Opa Caimão, 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 o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, perdoai as nossas igrejas, assim como nós perdoamos a quem nos perdediu, em nome de Jesus e a Deus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus. Ademai que enchei de graça o Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fundo do vosso reino, Jesus.